E aí, o que você está fazendo, velho? Estou comendo essa fruta aqui que o Davi me serviu. É. E essa flor aqui é do... como chama? Goiaba. Não, essa flor... É de... Guapé. De Guapé. Conhece Guapé, né? É Guapé. Olha como ela é linda, ela tem várias tonalidades. Vai, vai, vai. Olha, olha, olha. Aqui está um perigo, viu? Ai. Eu sinto que o Davi quer derrubar a gente na água, não sei porquê. Ah, sabe o que é PCA, Mar? Primeiro Comando do Araguaia. Ah, é? Não tem o PCC? Pé. Primeiro Comando da... Como é o PCC? O que é? PCA. Primeiro Comando do... O crime? É o crime, é. Aqui é o PCA. PCA, Primeiro Comando do Araguaia. Aqui a pessoa que trabalha para você, na primeira semana o cara... Primeira vez ele é ótimo. Fiel total. Na segunda ele já é... Já é... Ele já enquadri... Como é? Enquadra todo mundo. Enquadra. O cara já é obrigado a trabalhar para eles. Não tem jeito. Ou trabalho ou é morto. Jogaram para as piranhas. É complicado. É mesmo, Davi? O Davi não se deixa corromper. Ele me falou ontem, eu não sei se é verdade, né? É mesmo, Davi? Certo, Davi? Eu não compro a meta. Mas você não faz parte do PCA, né, Davi? Estou longe. Você está longe. Não me envolva. A vaca, a vaca, a vaca acabou no Davi, ó. Foi lá. Ah, é. Deu uma... Olha a roupa dele. A roupa, olha o homem. Esse símbolo aqui deve ser de... Davi, você vê? É. O Davi está sendo excomungado. Talvez seja morto também. É mesmo? Porque ele não quer participar do PCA. Isso, senhora. Aí os caras falaram, ô, você entra ou você está fora. Agora o Davi está pensando de lançar o sindicato dos piloteiros do Araguaia. Né, Davi? É, isso. E a...